Prezados amiguitos, cara, eu tô dormindo péssimo, tô tendo sonhos horríveis. A noite passada eu sonhei que eu era cipeiro numa empresa do... Aquele cara da televisão, eu não sei o nome dele, é não sei o que lá, Vanute. E eu trabalhava com não sei o que lá, Vanute, né? E por algum motivo ele tava reclamando comigo porque eu tava sendo muito rigoroso nas atividades enquanto cipeiro. Aí ele veio me criticar de alguma maneira. A minha mãe tava, por algum estranho motivo, a minha mãe tava na empresa também e se meteu dizendo que eu era um excelente cipeiro, côncio das minhas obrigações, dos meus deveres enquanto cipeiro-chefe da empresa e que jamais ia me curvar a sugestas de forma subrepetícia. Aí eu tentei acalmar a minha mãe e tal, e ainda falei assim pro... Não sei o que lá, Vanute. As pessoas estão espirrando. Eu achei que tinha muito sentido falar aquilo naquele contexto. Justificando a minha atitude contundente enquanto cipeiro. Mas eu sei que eu não dormi nada, cara. Eu acordei depois de deixar claro para não ser aquela Vanute que as pessoas estavam espirrando e isso justificava as minhas incursões na proteção aos acidentes de trabalho, né? Mas esse é outro papo. Olha só que maneiro, cara. Comprei mais um barbeador aqui. Tava nessa vibe aí de barbear tradicional e tal. porque eu não deixo mais a barba, cara. É só... Virou modinho agora esse negócio de barba, né, cara? Todo mundo deixa a barba. E fica um negócio... Eu acho engraçado que fica uma cara meio parecida. Todo mundo fica muito igual, né? Porque a barba, ela homogeniza a cara de todo mundo. E aí ficam aquelas barbas enormes. Eu não... Eu não tenho barba tão fechada, né? Eu queria ter um bigodão, cara. O meu avô tinha um bigodão. Aí eu comprei primeiro esse daqui. Esse é pequenininho. Eu vou guardar como travel, né? Para viagem e tal. Eu vou para a casa dos meus pais e tal. Eu deixo na minha nécessaire. Eu tenho a nécessaire. O cipero maestro que tem a sua nécessaire. Aí eu vou deixar lá. Eu uso... Estou usando essa... Como é que é essa... Gilete aqui, ó. Feather. Mais cara, mas é bem melhor, cara. Tem poucas opções do Brasa, né? Esse aqui é da Merkur. Comprei acho que 120, 125 reais. No Brasa é muito mais caro, né? Comprei no Ebay. Brasa é mais de 300 reais. Tradição e design. Eu, na verdade, eu detesto fazer a barba. Eu acho um saco, cara. Eu acho monótono, chato. Machuca a minha... Minha pele é... Muito marcada, né? De acne. Então machuca a minha cara toda. Eu lembro que... Uma história da minha família. Meu avô tinha um... Como é que é? Um pincel de barba velho, todo estragado, né? E aí... E sempre foi o pincel dele. Aí a minha avó comprou um pincel novo. E jogou fora o pincel velho dele. Aí ele chegou, foi fazer a barba. Ele viu... Perguntou cadê o pincel. Ela... Não, tá aqui o novo. Joguei fora que tava velho. Aí ele ficou revoltado. Ele foi... Onde que tá? Foi no lixo. Pegou o pincel. Aí voltou pra minha avó e falou... Isso aqui é de... É... É... Pincel de juba de leão. Coitado. Ele era um cara simples, né? Um português ingênuo. Eu acho que alguém vendeu pra ele como... Quem que ia fazer um pincel de juba de leão, cara? Não tem o menor sentido. Acho que alguém vendeu pra ele. Deve ter sido caro, né? Então ele guardou a vida inteira esse pincel aí como... Pincel de juba de leão. Tinha três dentes na boca. Dois cariados. Um meio bambu, meio mole. E um pincel de juba de leão. Era um cara realizado, né? E esse aqui é maior, cara. Eu gostei que a... Também é muito simples. Não tem nenhum mecanismo. Tem uns que tem um... Pra você regular, né? A... A passagem aqui do... Do corte e tal. Mas não é o caso. Esse aqui é o mais simples que tem. Bem pesadinho. Mas ele é maior, né? E muito bem feito. Assim, é... Como é que se diz o... Acabamento. Tudo muito bem feito. Esse aqui, apesar de ser xingling. Eu gosto dele porque ele é... É da corneta, né? Que é a... Fábrica de... A putelaria, né? A corneta. Eu podia ter aqui corneta, né? Mas aí esse aqui vai ser pro meu dia a dia. E esse eu vou guardar. Acho que quase me cortei aqui. Esse eu vou guardar e usar no... Só pra viagem, então. Preciso comprar também. É que eu tô sem grana, né? Esse sabão... É... Tipo sabão pra barbear. Porque no Brasa não tem... Não é tão bom. Não faz uma espuma. Como a gente vê nos... Nos vídeos de YouTube, né? Que o cara faz uma espuma cremosa. E passa na cara. E barbeia. É uma maravilha. É um mundo... Assim, é na teoria. Na prática é chato de fazer, cara. Eu não gosto muito, não. Acho chato fazer barba. Mas... É como tomar banho, escovar o gênio. Tem que ser feito, né? Abraços.